Bom, caros amigos do Arquivo, o canal chegou a 100 mil inscritos. É uma marca importante e como presente a gente tem aqui a presença do talento e da simpatia da atriz Mayara Magri para essa entrevista, para esse painel. E claro, para conduzir esse momento bacana que a gente está aqui junto comigo tem meus amigos Reinaldo Maximiano e José Vitor Hac, que são já assumidamente três fãs aqui da Mayara. E claro, sempre relembrando, para deixar aqui uma propaganda, um pequeno jabá nosso aqui, Texto Brasileiro, o podcast do Texto Brasileiro. A gente está aí toda semana fazendo podcast para vocês. Por enquanto a gente não está vendendo ovo, mas se vocês escutarem, vocês ajudam a gente. Se for o caso, sem problema nenhum. Estamos juntos, vamos fazer. Vamos vender também, estamos nessa. E claro, todas as novidades. A gente vai colocar também esse bate-papo com a Mayara lá no tvhistoria.com.br. A gente vai editar uma matéria bacana para falar da carreira, da vitoriosa carreira dessa bela atriz que é a Mayara. Antes de tudo, Mayara, eu queria te agradecer bastante por você ter colocado o seu tempo à disposição da gente, por você ter aceito o convite. Já era um desejo antigo nosso ter você aqui para enriquecer os nossos painéis, as nossas entrevistas. Mayara, muito obrigado por ter aceito o convite. Que isso! É um prazer estar aqui e poder falar sobre a minha vida, minha carreira, conversar com vocês. É muito bom. A gente, nessa pandemia, o que a gente mais tem feito é isso, conhecer pessoas através das entrevistas. Mas eu acho tão válido, eu acho tão bacana. Ajuda muito a gente, né? Nesses dias, assim, mais tenebrosos. E é o tipo de aglomeração que a gente está podendo fazer na hora aqui virtual. É, é o que a gente pode. É o que a gente consegue. Mayara, três novelas que você participou estão aí. A Gata Comeu, Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. E o que é interessante, o que eu tenho visto, é a boa repercussão. A Gata Comeu nem precisa falar, como o Raque falou aqui anteriormente, a discípulos dessa novela. Mas eu estou vendo muitas pessoas, uma nova geração, descobrindo o Salvador da Pátria, descobrindo o Roda de Fogo. Até a Folha de São Paulo fez uma matéria grande sobre Roda de Fogo. E vendo essa repercussão, eu queria saber de você duas coisas. Como é que você se sente revendo esses trabalhos agora e vendo a repercussão tanto da novela quanto também os elogios da sua atuação? Eu queria saber como é que você tem sentido em ver essa repercussão e rever os seus trabalhos. Bom, para mim, tem sido momentos fascinantes, porque das três novelas, eu vejo cenas assim, meu Deus, uma cena que eu postei, que eu fiz na Roda de Fogo, com o Tassísio Meira. Eu choro junto, sabe? Umas cenas que eu vejo também no Salvador da Pátria e na Gata Comeu. Mas o que eu acho mais legal do Salvador da Pátria e do Roda de Fogo é o texto. Eu fico impressionada com o texto do Lauro César Muniz e eu fico impressionada com como os anos 80 estavam à frente dos anos 2010. Hoje, muita coisa não passaria. Muitas pessoas não aceitariam essas histórias e essas tramas que eu acho que para a época já foi um pouco vanguardista, mas para agora, então, é muito mais. E eu tenho o privilégio de estar revivendo tudo isso. Com vocês, por exemplo, com pessoas que nasceram nos anos 80, com pessoas que não tinham assistido às novelas antigamente, que agora assistem e gostam. Eu acho que o Sassamo Tema, falando de política, coisas tão atuais, onde eu falei para o Lauro, eu falei, Lauro, naquela época você já tinha previsto muita coisa e que ainda estava por vir. Não sei, estou vivendo um momento especial na minha vida. Porque na carreira, claro, você trabalha, você vê, você não para para ver direito. E hoje, com esse distanciamento de três épocas da minha vida, três personagens bem diferentes, e eu poder assistir e ainda me emocionar, é um privilégio. Você falou uma coisa que é muito interessante do ponto de como esses textos estão frescos, porque há muita comparação tanto com a sociedade e com o momento político que a gente vive. Então, também é o lado importante de trazer essas novelas de volta para que o brasileiro consiga também se enxergar na novela. A gente, às vezes, tem debatido, até falamos com o Mário Prata, com outras pessoas aqui em outras entrevistas, se o brasileiro está se encontrando na novela ultimamente. Como é que você vê isso, Mayara? Você trouxe esse ponto da crítica dos textos fortes dos anos 80 até dos anos 90. O brasileiro tem se visto na novela como está se vendo nessas novelas dos anos 80? Não, hoje não. As novelas atuais, não sei por quê, acho que elas não atingem o que essas novelas mais antigas atingiam. Elas tinham um jeito especial e uma forma de comunicação que hoje as novelas não têm. E também, antigamente, não tinha o que tem hoje na internet. A internet veio como uma avalanche. Então, dividiu muito o público. Mas, mesmo assim, o que mais ouço, as críticas que ouço é assim, nossa, que novela interessante, olha os assuntos que são abordados. Aí uns falam, não, porque o Severo, que é o Francisco Coco, como ele era canalha. Sabe? Eles fazem comentários, assim, de uma sociedade que ainda está aí, que foi bem retratada pelo Lauro e que ainda está aí, escondidas pelos bairros, pelas cidades. E no Salvador da Pátria, o negócio da política, eu acho muito importante para as pessoas entenderem que nos anos 80 já era assim. A gente vem vindo de histórias, histórias que a gente achou que o Brasil ia melhorar, depois o Brasil cai de novo. Então, eu acho importante, principalmente os mais jovens, assistirem e terem uma ideia do que a gente viveu. Bom, é isso que é o mais importante, eles terem uma ideia do que foi para que também a gente saiba o que está acontecendo hoje, para que sempre seja lembrado tudo o que está acontecendo hoje, principalmente no momento de pandemia. Então, tudo que foi feito durante a pandemia, a gente sabe muito bem, já tem mais um ano e meio, a gente sabe quem são os culpados. E, por exemplo, na Roda de Fogo tem a personagem da Eva Vilma, que foi exilada porque ela fazia parte de uma política que, na época, não podia existir aqui no Brasil. Então, são histórias que, assim, muita gente já não sabe, porque muita gente não passou. E a história é distorcida hoje em dia, né? A gente sabe bem que muita coisa... Infelizmente. Nossa, eu fico impressionada como tentam distorcer a nossa história. José Vitor Hark, por favor, sua primeira participação. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Se você não me chamasse para falar com a Mayara, eu não olhava mais na sua cara. Mayara, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você é uma das poucas pessoas da sua faixa de idade que pode dizer... Eu fiz duas novelas do Jorge Andrade. É um autor que morreu há muitos anos, mas que ano que vem completa 100 anos de nascimento, mas que deixou uma obra que... Eu me emociono até de falar dele como é esquecida a obra desse homem. Ele está no mesmo nível do Gianfranches Guarnieri, do Plínio Marcos, do Nelson Rodrigues. É um dos grandes do teatro brasileiro e parece que as pessoas não dão o devido valor à obra dele. Eu queria que você contasse dessa passagem sua pela Band, o começo, né? Eu vou contar toda a passagem, mas eu estou fazendo um ciclo de leituras no CAD, quarentena. Então, a gente está fazendo textos, a gente fez vários, do Lauro César Muniz, da Consuelo de Castro, da Maria Delade Amaral. E o que acontece é que os herdeiros dele não permitem que ninguém acesse os textos dele. Então, é muito triste isso, porque a gente também queria fazer um ciclo que seria muito importante do Jorge Andrade, mas os herdeiros não permitem. Enfim, é muito triste isso também, porque é um autor que tem que ser lembrado, ele tem que ser conhecido, né? Então, olha só a minha história. Eu vim fazer o teste na IAD, e a IAD, quando eu, assim, no primeiro ano, que foram três etapas, você tinha um exame de português, uma redação e não sei o quê, e depois você tinha uma cena de cinco minutos. Eu passei no primeiro teste. Primeiro, eu não podia fazer a escola, porque eu só tinha 17 anos, mas aí meu pai veio e conversou muito com o diretor e falou, olha, deixa ela tentar, ela tem essa vontade, a gente precisa saber até onde vai, se ela tem mesmo o dom. Bom, eu sei que eu consegui fazer o teste e passei. Passei, e eu tive que procurar um texto para fazer uma cena de cinco minutos. E o primeiro texto que eu vi lá na lista era Pedreira das Almas, do Jorge Andrade. E eu peguei o livro e li. E eu achei uma cena muito interessante. Fazia a Mariana. E aí eu arrumei uma pessoa para me dirigir, era um ator, ele me dirigiu. E eu, quando eu fiz o teste para EAD, eu passei. Nesse segundo exame também, e depois teve o terceiro, e eu passei no terceiro, e eu fiz a EAD toda. Quando eu estava no segundo ano da EAD, eu recebi um texto de uns colegas da minha classe, que eles iam fazer um teste para a TV Bandeirantes, com o Abujamra. Aí eles falaram, leia esse texto e vai, vamos lá na Bandeirantes. Eu li o texto, decorei, fiquei decorando, fui lá na Bandeirantes, fiz o teste e passei. Só que eu fazia figuração, era uma figuração de dez atores. Mas eu estudava teatro, então eu queria aprender a televisão, e à noite eu ia para a escola. Esse texto era... Ah, agora esqueci. E aí eu sei que o Jorge Andrade, no meio da novela, ele entrou para escrever Os Adolescentes. E eles reuniram, ficaram só com cinco daqueles dez, e reuniram todos na biblioteca do Jorge Andrade. E eu... Eu falava... E eu era muito tímida, gente, vocês não imaginam. Eu ainda sou, eu não sei, eu tenho uma coisa de vergonha. Não sei se é do interior, que as pessoas falam, mas vergonha? Eu falei, eu tenho, está em mim, sabe? E eu tinha muita vergonha, mas, como o Jorge Andrade fez a IAD, e eu estava fazendo, estava no segundo ano, eu falei, eu vou falar com ele, aí eu fui super tímida. Ai, gente, eu cheguei e falei assim, Jorge, eu estou na IAD. E aí ele, nossa, que bom, que ótimo. Ele ficou super feliz, porque, apesar de eu parecer mais menina do que eu já era, era uma colega dele de escola. E aí, então, eu fiz os adolescentes com personagem pequenininho, depois foi o sabor, o... o Ninho da Serpente, e depois foi o sabão de mel. Então, na verdade, eu fiz duas novelas e meia dele, o que, para mim, foi um... Nossa, foi um grande acontecimento. E no Ninho da Serpente, a tua personagem era a chave de um mistério lá na casa, ela era assassinada, era um personagem que teve uma importância. É, foi assassinada na noite do casamento, né? É. E aí todo mundo queria saber quem é daquela família rica, toda poderosa, quem tinha impedido a empregada de casar com o filho da madame, né? E você contracionava com a Denise Estoclos, não? Contracenava. É, nós éramos empregados, eu, a Denise, o Kito Junqueira, que depois acho que virou... Eu não me lembro direito, mas é, eu contracionava com ela. Foi quando eu a conheci. Legal. É. Reinaldo, por favor, agora vem aqui o nosso professor, né, Rafa? Agora o nosso professor. Professor estiloso, gato, com essa bandana aí. O Reinaldo é o bonitão do grupo. Reinaldo, por favor, obrigado. Maiara, é muito bom poder te ver, te ouvir. É a mesma, aquilo que eu falei, assim, não mudou nada, é a mesma. É uma voz, enfim. Mas é, muito prazer mesmo poder estar te vendo, porque eu estou muito feliz. Que bom. Ver que você está saudável, está feliz, enfim. Você está irradiando isso, assim. Eu falo aqui de Uberlândia, vim aqui pra dar aula na Universidade Federal daqui. Então, assim, aqui está um tempo meio frio, meio quente, então está uma coisa um pouco estranha que a gente precisa se cuidar, porque senão, crime peca, né? Mas eu estava lembrando aqui, olhando os seus trabalhos, e vendo uma trajetória sua em algumas dramaturgias que estavam começando a se fundar na televisão. que você passa pela Pante, né, por essas três novelas importantes, uma começa com Invalia, né, Os Adolescentes, vai com Jorge Andrade, O Ninho da Serpente, nós temos O Sabor de Mel, mas aí começa também uma produção de dramaturgia na TV Manchete. E você participa de pelo menos duas obras muito interessantes, momentos muito específicos da Manchete. Dona Peja, que é talvez, assim, uma das obras mais lembradas e cultuadas da Manchete, depois de Pantanal, parece, porque Pantanal foi um estrompo, né? É. E Helena, já ali, num outro momento da dramaturgia da Manchete, anterior ainda a Pantanal, né, mas também contracenando com umas pessoas muito deliciosas que estavam nos seus núcleos. Você tinha compastos do seu núcleo, enfim, além de Dona Peja, né? Como foi essa trajetória? Porque, assim, você faz a gata com o meu, vai para a Globo, já tem ali uma dramaturgia consolidada na Globo, mas ali você estava também partindo de uma inauguração de uma insora, de uma inauguração de uma dramaturgia da insora, né? Sim, é assim, antes de eu ir para a Globo, eu fiz um filme do João Batista de Andrade, A Próxima Vítima, que é o texto Aéreo do Lauro. Então, o Lauro César Muniz, na minha vida, ele, sabe, ele estava sempre se encaixando. E esse filme, ele foi lançado e imediatamente eu fui chamada para a TV Globo. Aí eu fiz o Amor com Amor se Paga. Do Amor com Amor se Paga, eu vim para São Paulo, aí fiz teatro, foi uma estreia em teatro, foi Hamlet, eu estreiei como Ofélia, foi um trabalho assim, bem difícil, mas bem importante. E depois eu fui fazer A Gata Comeu e foi aí que eu conheci o Erval. E o Erval, da Gata Comeu, imediatamente ele foi para a Manchete e ele levou muitos atores da Globo para lá. E eu quis ir também, ele me convidou e eu quis ir, porque eu achava importante começar, sabe, desbravar, e foi o que todos nós fizemos. A gente desbravou mesmo uma televisão, uma, imagina, a gente, os primeiros sempre sofrem mais, a gente sofreu muito, sofreu calor, sofreu, no começo, a falta de, não tinha muitas condições para se gravar o tamanho que ficou a Dona Berger também, que foi uma novela linda e com atores maravilhosos, figurinos, cenários, então foi assim, uma coisa importante, porém mais difícil. E depois eu voltei para a Globo para fazer Roda de Fogo, do Lauro, então são pessoas que elas estão no meu caminho e quando acabou Roda de Fogo, eu fui chamada para fazer Helena e aí eu voltei para a manchete, aí já era uma outra história, já era mais fácil, já tinha um esquema melhor, mas mesmo assim ainda estava engatinhando, eu acho que depois é que a manchete realmente, quando ela explodiu com o Pantanal e que as coisas aí aconteceram, mas eu gosto disso, sabe? Assim como também eu fui para o SBT, fiz lá três novelas, eu acho muito interessante isso, eu não sou uma atriz de ficar parada, claro que agora não posso falar nada, nem posso fazer nada, porque é o que a gente está fazendo, está todo mundo parado esperando que os tempos melhorem, mas eu sempre fui muito inquieta e mesmo no teatro eu fiz muitas coisas, eu fiz muitos autores nacionais, mas eu também fiz Shakespeare, fiz autores tipo David Mamet, eu fiz a gaivota do Tchekhov, então assim, a minha carreira foi muito preenchida, eu não sei, eu acho que teria sido mais fácil ficar na Globo esse tempo todo, bonitinha, fazendo uma novelinha atrás da outra, seria mais fácil, mas talvez não tivesse toda essa carga que eu trago na vida, porque você acaba adquirindo uma experiência de vida muito grande e também na minha carreira, né? É interessante você tocar nesse ponto, assim, porque como você aceitou, topou paradas, vamos dizer assim, de inauguração de dramaturgia e depois voltava para uma emissora que estava ali consolidada nessa dramaturgia, você teve uma diversidade de personagens interessantes, porque você faz uma personagem mais romântica ali com Dona Peja, mas lá em Helena você já faz uma personagem que é um pouco mais espiritada, que é a Eugênia. Eugênia tem uma coisa muito interessante que é no romance do Machado de Assis, assim, o pai da Eugênia dá três beijos nela, em três momentos muito específicos, tem três beijos no rosto, que ela quer casar com o Estácio de qualquer maneira e em três vezes o pai diz, você vai se casar com ela. Em cada uma das vezes ele dava um beijo nela meio que selando um compromisso, porque o pai e a Eugênia têm uma cumplicidade em um ler a cabeça do outro de uma maneira muito interessante no romance do Machado. Mas na novela não foi assim. Você tinha uma química com o Otton Bastos que era uma coisa incrível. Sim. Porque assim, gente, eu ficava de cara, porque até hoje quando eu vou ler Helena, o Otton Bastos que está ali, a Maia Ramada que está ali, é a Luciana Braga, é o Taras e a Úrsula é para sempre a Nascida Labaniana. Mas tinha uma coisa que aí eu não sei se é da direção, mas tinha uma coisa da relação da Eugênia com o pai, da sua interpretação com o Otton Bastos que era assim, vocês dialogavam. Que legal. Não era uma interpretação em cena, vocês dialogavam. Parece que vocês estavam noelando. Eu não tenho essa consciência ou a lembrança disso, dessa importância que o pai tinha na vida dela e dessa história dos três beijos. Eu realmente não tinha. Eu não lembro se tem os três beijos na novela, isso aí realmente não lembro. Eu acho que não. Mário Prata que escreveu, depois a novela muda o tom, sua personagem fica mais humorística. Eu adoro quando chega o cowboy. Eu adoro quando chega o cowboy. quando inventa um telefone na novela do Mário Prata. Só o Mário Prata é capaz de escrever aquilo. E quando a mãe da Eugênia está fazendo a barra do vestido dela e fala a barra está pesada. A barra está pesada. A barra está pesada. Isso é genial. Era muito incrível. Porque assim, o seu núcleo era uma delícia. Vou até copiar aqui para lembrar quem era o teu núcleo. A Díaz Cláudia Murione e a Maravilhosa. Como ela chama, gente? Você estava com a Yara Amaral, com a Isabel Ribeiro. A Isabel Ribeiro. A Isabel era maravilhosa. Com o Otão Bastos. Serginho Mamberti que é meu grande amor e assim, eu tinha feito com o Mamberti também a... Com o Mamberti eu tinha feito Hamlet. Meu primeiro eu fiz com ele. Ele era o rei. Depois eu fiz com ele Dona Beja. E depois eu fiz a... Ah, depois ele me dirigiu no espetáculo aqui em São Paulo antes da Helena que foi Blackout com a Lúcia Veríssimo. E depois a gente foi fazer Helena. Trabalhei muito com ele. E depois ele me dirigiu... Você fez o Blackout que é aquela peça da Cega? Fiz. A Lúcia... Que maravilha! É. Era a Cega. Eu não sabia. Eu era menina. Então a Lúcia fez o papel que a Vivinha fez que foi um muito sucesso. Eu fiz o papel da Regina Duarte e a produção era do John Herbert e o Serginho era um dos bandidos. Então também fiz com ele. eu tive muita sorte assim de, sabe, estar sempre... Fazer amigos e trabalhar com esses amigos. E depois ele me dirigiu na peça Luar em Preto e Branco do Lauro César Muniz com o Raul Cortez. Então, sabe, foram pessoas... E o Otton também. Meu primeiro filme que foi lá atrás que eu falei A Próxima Vítima, eu não contracenei com o Otton, mas ele fez O Delegado Corrupto. Então, é assim... Fala, nossa, que bacana, né? Eu ter essa possibilidade de encontrar amigos. Tem outros que você grava e nunca mais encontra. Nunca mais. Sabe? Você passa, assim, 30 anos sem rever, sem encontrar seus colegas daquela novela. E tem outros que você está sempre esbarrando e isso é muito legal também. Mas, voltando na Helena, né? Não, não, tranquilo. Você ia falar mais alguma coisa da Helena? Não, é isso. Da barra da pesada. Da barra da pesada. E depois você volta e aí você vai fazer uma personagem no Salvador da Pátria que agora está no ar. E eu estou, assim, viciado na novela. Isso escutou. E algumas semanas atrás teve uma cena fortíssima sua com o Maurício Matar. Porque seus personagens eram noivos, separaram. E tinha uma coisa, assim, da Camila, né? Camila. que era, ela... Ele era um filhinho de papai. Nelinho, pregozinho, ok. Acostumadozinho em suas conquistas, aquela coisa toda. Mas ela também era dada às suas conquistas. Sim. Ela também tinha seus irmãos. Então, assim, eles namoravam, ele pulava a cerca, mas ela também. É. Então, eles tinham uma... Uma... Uma coisa moderna, né? Uma coisa moderna, porque, assim, aquele núcleo seu, tá? Você, a Beth Faria, a Aldir Miller e a Suzy Rego. Sim. Você e a Suzy Rego eram irmãs. Mas a Suzy Rego toda pra Frentex, mas quem era pra Frentex mesmo era a Camila que apontava. Exatamente, é. E tinha uma relação com a mãe, que era uma coisa, assim, de falar de virgindade, de falar de sexo. Isso em 1989. Você esqueceu do Cláudio Cavalcante. O Cláudio Cavalcante da ventra no núcleo, né? É. A ventra na segunda cena no núcleo, né? É. Eu não vou dar spoiler, não sei se vocês sabem da história da Marisa Sintra, o que ela era, né? Sabemos. Mesmo Cláudio Cavalcante. Mas a Camila, gente, ela era muito moderna. Muito. E, assim, teve uma... Inclusive, agora, tá passando a gravidez dela, né? Ela fica grávida. E a história real, assim, que a gente tava começando a gravar é que ela ia e fazia um aborto. Mas foi censurado. E aí, a gente teve que regravar falando que ela sofreu um acidente e perdeu o filho. É interessante você colocar isso. Porque, assim, nós já estávamos em 89. A censura já tinha acabado. 88 já tinha terminado essa história. Mas esse vício... A censura interna existe até hoje. É, e aborto é uma coisa muito, muito complicado, né? Pra se tratar numa novela, enfim, até hoje. Bom, hoje, muitas coisas que aconteceram no Salvador da Pata não poderiam acontecer hoje. Infelizmente. mas aborto é uma coisa bem complicada. Muito forte. E aí, a gente refez umas cenas e gravou ela passando mal. Não me lembro se ela foi atropelada. E aí, ela perde o filho. Eu lembro de alguns comentários. Minha família era uma família noveleira. Minhas tias, minha mãe e tal. Eu era menino, assistia. Vivia, tinha babá eletrônico, assistia televisão. E eu lembro delas falando assim, gente, mas que família indecente. Essa Marina é muito indecente. As coisas que essas meninas falam pra essa mãe, se eu falasse isso, eu apanhava na cara, não sei o quê. Mas é tão legal, né? Ai, a vida fica assim. Porque arrebentou esses laços, né? É. Porque aquele núcleo era uma mulher que era viúva de um guerrilho. Né? Militante de esquerda. Sim. Então, era uma casa meio progressista nessas relações. Então, você tinha três mulheres da mesma família, mais uma empregada, uma governanta ali. É. Então, você tinha quatro mulheres naquele núcleo, cada uma despontando pra alguma coisa. Mas aquela cena sua com o Maurício Matar quando vocês se reencontram e a primeira coisa que vocês fazem é se estapear. Eu tô vendo isso. Isso foi lá em 89. E ela vira pra ele e eu tô assim, gente, mas como é que esse cara bate no rosto da mulher? Que coisa absurda. Que coisa absurda. E ela vira e fala assim, a gente tava se devendo esses tabefes. Meu Deus! Como é que foi receber isso pra fazer lá em 89? Super normal. Gente, a gata comeu a novela inteira. A Jô bate na cara do professor Fábio, o Fábio bate na cara da... O Fábio revida. Não tinha isso. Não tinha essa coisa que tem hoje. Claro, tudo mudou muito. Era mais leve os tapas. Enfim, não era um... E esse feminicídio que hoje a gente vê as pessoas, mulheres morrendo. Eu acho que até tem razão de ser. Na época, não. Era brincadeira. Tipo, ele batia e ela batia. E assim foi também. Na nossa cena, não teve nada assim de ó, não pode me encostar. Sabe? Não, eu digo mesmo por conta da abordagem. Porque a Camila parece muito pra Freitex mesmo. Ela parece ser muito... Ela era. Muito. Ela começa a novela meio chateada porque terminou o namoro. Começa a dar em cima do personagem do Marcos Paulo. Dá em cima do Juca Pirama. Ela toma a iniciativa. Ela vai namorar o Juca Pirama. Ela toma a iniciativa de correr atrás dos caras. Isso era muito... Era muito fascinante. Pra cabeça do personagem do Marcos Matar, dá pra entender que era difícil que a mulher tome essas iniciativas e eu quero ter um relacionamento com você. É. E tinha o pai e a mãe, que são super caretas. Caretaços. É. Que também vivem uma vida de mentira. Sim. Com vários relacionamentos extraconjugais. Uma coisa que a personagem de Susana Vieira administra. Mas o que eu acho muito interessante na composição da Camila é essa coisa meio libertária mesmo. Eu conheço meu desejo. Eu sei onde ela opera e eu estou a fim de viver como ele dito. Como ele disse que eu... Até que ela engravida, né? Eu acho que aí a coisa vai mudar. O Reinaldo tinha puxado falar da manchete que, aliás, é uma dramaturgia maravilhosa e pena que essas fitas estão aí. A gente descobriu que vai pra um leilão, pra massa falida. Ninguém sabe o estado dessas fitas. Enfim, a gente perde demais. A dramaturgia brasileira perde a memória. Isso é muito triste. A gente está falando de novelas que talvez poucas pessoas saibam que existiu porque a manchete, quando essas pessoas nasceram, quem tem 20 anos ou um pouquinho mais, a manchete nem existia mais. Mas eu queria falar, perguntar também, além da Globo, Bandeirantes, manchete, você participou, Mayara, de uma fase que falam que é a fase de ouro da dramaturgia do SBT. O Newton Travesso. O Newton Travesso trouxe, você fez Éramos Seis, você fez Ossos do Barão e você fez Razão de Viver. Então, você está no SBT numa época de ouro, que ali é deslumbrante aquela fase da dramaturgia do SBT que a gente bem sabe disso, que o Silvio Santos nunca foi um cara tão fã de novela, nunca foi um cara tão fã de jornalismo, para ele era enlatado e programa de auditório que dava certo, mas ele investiu e ele trouxe essa chance. O que eu queria saber, até depois, se o Hac e o Reinaldo quiserem falar de personagens, enfim, eu queria focar numa coisa, como é que foi trabalhar naquele período no SBT? Como é que foi viver a dramaturgia do SBT com grandes atores que estavam ali, Otton Bastos, Irene Ravache, Juca de Oliveira, enfim, tantos grandes, Débora Bloch, tantos grandes nomes que estavam lá. Como é que foi viver essa fase da dramaturgia do SBT, Mayara? Eu acho que foi importante para a dramaturgia, muito importante. Primeiro, o Newton chegou, e aí ele começou com o Éramos Seis. E o elenco, também um elenco maravilhoso, um texto, a direção era ele e o Henrique Martins, sabe? Era tudo... Eu já tinha passado pela Globo, pela Manchete, e estava indo no SBT que não deixava nada a desejar, nada, sabe? Como interpretar, como fazer personagens. A Justina foi uma coisa bem... Assim, eu cheguei, a gente teve uma reunião e o... Como é que... Quem é que... Esqueci o... Rubens... Rubens Ewald chegou para mim e falou, olha, Mayara, a Justina na outra versão praticamente não existia. Eu não sei o que te falar da sua personagem, não sei o que te... te prometer, não posso te prometer nada. Falei, não, não tem problema, vamos junto, porque, na verdade, estava todo mundo... Isso que eu acho... Eu gosto disso, está todo mundo junto para começar uma coisa, junto para abrir espaço de trabalho, para... Sabe? Essa importância que eu acho muito, muito... Legal eu ter vivido. E aí estávamos todos lá. Eu fiz uns trabalhos tipo... Para entender mais o que era essa personagem limítrofe. E aí, de repente, quando eu fiz a minha primeira cena, e que já foi uma cena... Ai, meu Deus, eu fico... Que foi uma cena com a Natália Timber, Jussara Freire, Irene Ravache. E eu... Ai, eu já fiquei assim. Mas, como ela... Eu já tinha pensado um pouco nela, eu entrei em cena. E eu entrei assim em cena. Aí, fiz a cena, o Henrique me chamou e falou assim, você entrou um pouco atrasada ou você entrou assim de propósito? Falei, Henrique, eu entrei de propósito. Legal. E aí, surgiu a Justina. Depois, veio uma novela que eu, quando era criança, eu tinha assistido na Globo e eu amava os ossos do barão. E ter a possibilidade de fazer... e era o Abujamra na direção. Era uma coisa que todo mundo queria, todo mundo aqui de São Paulo queria participar. E eu tive a sorte de também estar nesse elenco. Aí... O Ossos do Barão veio depois? Foi a terceira? O Ossos do Barão, se eu não estou enganado, ela foi ao ar toda gravada. Já estava pronta quando foi ao ar. Mas ela foi depois da... A Razão de Viver foi antes. Acho que foi depois mesmo. Ah, então... Aí, tá. Depois aí veio A Razão de Viver. O Ossos do Barão, em 97. Foi a última que eu fiz. Foi a última. Aí veio A Razão de Viver, que também era... Ela era uma alcoólatra, era uma personagem assim, bem bacana, filha da Joana Fon. Também com a Irene, também com um elenco de primeira linha. Mas ela já não foi tão bem no Ibope. Ela já foi uma novela assim mais mediana, fazia com o Marco Rica e, ao mesmo tempo, eu fazia com o Marco Rica a Gaivota, no teatro. A gente trabalhava ao mesmo tempo fazendo teatro e fazendo a novela. Aí, depois, então, veio O Ossos do Barão. Ah, eu achei muito importante, muito importante eu ter estado lá. E, depois disso, eu não voltei mais para louco. Nunca mais. Louco, né? Por quê? Também fiquei pensando nisso. Eu diria criminoso, não louco. É criminoso. Na época do Éramos Seis, eu encontrei uma diretora num teatro, uma diretora que já tinha trabalhado comigo algumas vezes, que era minha amiga. E ela falou assim, olha, a gente tem... Eu não sei se isso é verdade, mas a gente tem uma ordem de não deixar ninguém do SBT fazer as novelas da Globo. não sei se era verdade ou não. Isso foi um período, né? Foi 95, 96, 97. Aí, depois, também, não me chamaram mais. Nunca mais fiz. Continuei fazendo meu teatro, continuei fazendo as minhas coisas aqui em São Paulo, até que apareceu o Eval e a Record. que foi uma terceira emissora que a gente chegou lá, dessa vez, junto com ele, eu cheguei junto com o Eval, que eu estava com ele na época, a gente chegou lá e não tinha nada, gente. Ele falava, gente, só tem paredes brancas. Tinha um corredor imenso com paredes brancas, a sala dele só tinha parede branca e ele falou, estou começando do zero. E foi, meu Deus, que coisa importante que aconteceu para a televisão, para a teledramaturgia, fazer a escravizaura numa emissora totalmente... Não tinha nada. Eu acho que é um sucesso mundial. Tem uma coisa até interessante, você falando desse ponto da Record. Quando a Era Mocês acabou, o SBT resgatou um fato que até antigamente a Tupi, a Celso, fazia, que era uma noite dos artistas que se homenageavam, os convidados, o elenco de Era Mocês e das Tupilas, que você até recebeu um troféu do lado da Natália com o Jô Soares. Com o Jô Soares, nossa! Eu fico também imaginando, Mayara, olhando para você, você que viveu muito tempo na Globo, aquela coisa global, você ir para o SBT, de um lado aqueles grandes artistas, aí tem Sérgio Malandro, Gugu, a vovó La Falda. Eu fico imaginando como é que... Como é que foi aquilo? Não cruzava nada. A novela era um mundo à parte, sabe? e o que a gente queria era levar uma importância, uma... Porque a novela eles gravavam nos antigos estúdios... Não! Não era na Maré. Nos antigos estúdios da Tupi. No Sumaré a gente gravava. No Sumaré. E o SBT, Vovó Ma Falda e Companhia Limitada, era na Vila Guilherme. Mas a gente brinca aqui, Mayara, que a gente fala que é Globo na razão, SBT no coração, né? Porque a gente tem esse ponto. E a Natália Timber fala uma coisa muito interessante que ela fala assim, ela agradece o SBT e fala Viva a dramaturgia de São Paulo! Viva os atores de São Paulo e tudo mais! Não só do SBT ter resgatado grandes atores estarem aqui em São Paulo, não só apenas na Globo, e também da Record, nesse início que você pegou com o Escravizaura, trazer também aqui para São Paulo. Isso fortalece também a dramaturgia de São Paulo num ponto como no teatro ou no cinema. Como é que você vê essa questão das novelas também terem sido feitas aqui em São Paulo, não apenas no Rio de Janeiro? Eu acho que fortalece muito, mas não vinga, né? Eu não sei por quê. Depois da Escravizaura, que foi um grande sucesso, o Erval foi levado pela Record lá para o Rio para ver onde eles iam fazer as cidades cenográficas, os estúdios, que hoje é o Rec 9, não sei. E aí ele olhou e falou mas por que vocês vão tirar de São Paulo? Por que vocês vão... Porque era um núcleo à parte. E aqui você tinha muitas possibilidades, grandes atores de teatro, teatro acontecendo em São Paulo de uma forma vibrante. Eles falaram por que a Globo está lá e a gente quer bater de frente a frente. E aí foi o que eles fizeram, eles foram embora. Então você vê que aqui pode ter uma importância na história, pode ser bacana, mas não acontece. Veja, a Bandeirantes explodiu com o Ninho da Serpente, gente. Ninguém via Bandeirantes. Na verdade, já teve, já tinha tido os imigrantes, já tinha tido... Mas o Ninho da Serpente foi muito forte. Depois, a manchete era no Rio também, mas tinha até uma possibilidade de fazer novela aqui. Também não aconteceu. É, São Paulo é coração e o Rio é... O Rio é a vitrine, né? E acho que até o Reinaldo e o Raque podem concordar. Tudo era feito em São Paulo antigamente, até que a Globo estourou e levou os atores, levaram a dramaturgia para o Rio de Janeiro, né? Isso. Rábio, olha aqui o que eu tinha anotado para perguntar para ela. Não sei se vai dar para enxergar. Não, não consultou sem óculos. Núcleos paulistas. Você roubou minha pauta. Ah, Raque, me desculpe. Posso aproveitar e emendar, então? Por favor. Eu vou reformular a minha pergunta, já que a questão de São Paulo ela já respondeu. Maiara, você estava com o Erval na construção do núcleo da Record. Você estava com o Erval não na construção, porque o SBT já tinha um núcleo, mas na feitura daquela novela cristal. Então, mais ou menos, você tem experiência do que é necessário para uma emissora ou uma produtora independente estabelecer um núcleo de dramaturgia. Vamos dizer que eu tenho aqui alguns milhões guardados, eu contrato a Maiara para ser a minha consultora. O que você me diria? Olha, você precisa ter isto, isto e isto, estabelecer um bom núcleo de dramaturgia. Você quer saber do todo ou equipamentos e tudo? Não, não. A questão... A primeira coisa... Porque os equipamentos a gente sabe que é uma coisa que qualquer pessoa com dinheiro consegue. A primeira coisa... Quero extrair de você a experiência mesmo. É um bom texto. É primeiro. Você tem que ter uma boa história. Você tendo uma boa história e um bom texto, aí você vai para a direção. Na verdade, quem escolhe essa boa história é o diretor. E aí você vai formar um núcleo de atores. Eu acho que o Erval sabia como ninguém, assim como o Paulo Biratan sabia como ninguém, fazer a escalação de uma novela. Eles tinham um olho, aí eu já não sei se hoje eu saberia, mas como eu estava muito presente na escalação da Escravizaura, eu acho que você vai entendendo como escolher ou o que chamar. E, assim, tem que ser bons atores. Não adianta você... Quer dizer, eu já não sei. Hoje, depois de Escravizaura, também já tem tantos anos, tudo mudou muito. Hoje, os atores são escolhidos, eu não sei como. As historinhas também são mais bobinhas, né? Então, eu não sei como seria hoje uma escalação de uma boa história. Isso que você me falou parece tão óbvio, né? Está na Bíblia, o princípio é o verbo. Mas as pessoas não compreendem isso, Mayara. E entra uma questão que envolve o teatro. Eu acho que, como eu, você também sabe que tudo vem do teatro. Não existe um bom cinema e uma boa televisão num país em que o teatro é mediano. Eu acho que é a casa, é o berço, né? O cinema americano bebeu muito dessa fonte. O cinema inglês, você olha as séries da BBC, são deslumbrantes por quê? Porque o teatro inglês é forte. Muito! Nossa! E vem uma questão assim, primordial. O que acontece com o autor nacional de teatro? Vou te explicar. Pode ser uma, um rancor que eu tenha pela dificuldade de conseguir que alguém leia, não é nem que monte, que leia um texto. Mas eu vejo o autor montando livro, autor montando matéria de jornalismo, montando. Simplesmente pega aquelas falas e monta. Autor montando muito canadense, inglês, americano, mexicano, argentino. E o autor nacional fica com a dificuldade de se exercitar. Porque a gente só aprende vendo os erros no palco. E falando, olha, na próxima isso tem que ser mais curto, isso tem que ser melhor trabalhado. O que você acha que acontece? Não temos, a questão do Tostines, não temos autores porque não é dada oportunidade a eles? Ou não é dada oportunidade a eles porque são ruins mesmo? Ah, você me pegou. A gente teve uma leva de excelentes autores de teatro. eu tive a sorte de fazer Consuelo de Castro, Lauro. Agora eu tenho lido umas Plínio Marcos, eu fiz também, eu estou lendo umas peças da Maria Adelaide que são maravilhosas. Nossa, gente, a gente tem excelentes autores, mas de uma fase para cá, eu não sei, não sei explicar. o que que aconteceu? Entendeu? Não sei mesmo. Você vê as montagens aqui em São Paulo antes da pandemia, tem gente jovem, interessante, mas mesmo assim não tem aquele peso que tinham os autores antigamente, não tem mais. Eu não sei como os atores mais jovens não têm o peso, é mais legal você ser mais, né, mais, sei lá, mais raso, talvez. Eu não sei te explicar. Sinceramente, o que veio primeiro ovo ou a galinha, eu não sei. Agora, a gente tinha, a IAD também formou alguns autores, né, e hoje não tem mais. Eu acho que talvez isso também um lugar onde eles se encontrem para, sabe, para fazer coisas e para serem montados espetáculos. Gente, agora, eu acho que, eu não sei a próxima leva, o que que vai vir, porque são pessoas, né, que viram pouco teatro, que viveram pouco, né, então, as pessoas que querem escrever, sei lá, de 2014, de 2014, não, de 2018, vai, até 2018, vamos dizer assim, a gente não sabe o que esperar, né, do teatro, dos autores. Você acha que corre-se o risco de haver uma geração perdida? Eu acho, na nossa cultura, eu acho, infelizmente, o que é muito triste. Você acha que falta ousadia, Mayara, das emissoras, no teatro, enfim, você acha que falta uma ousadia de apostar no novo, de apostar em textos, em autores, em atrizes, em atores? Quando a Globo faz as minisséries que eu vejo e são ótimas, eu acho que é uma aposta muito interessante, né? Eu fico assim, nossa, porque são boas mesmo, os textos são bons, as direções são boas, você fica vendo tudo feito de uma forma, então, eu acho que, talvez, para a televisão, o caminho seja esse, de séries, como nos Estados Unidos, e, talvez, e a novela vai se diluindo, talvez também muita gente comece a escrever coisas para a internet, né? Então, o teatro, eu não sei aonde ele vai entrar nisso tudo, não sei onde ele vai, sabe? Ele vai caber nessa nova... Porque as pessoas estão perdendo o costume de ir ao teatro, muita gente tem saudade, mas, mesmo assim, não pode ir, não vai, então, daqui para frente, eu não sei. Reinaldo, por favor. Não sei, porque isso agora que a Mayara falou me deixou muito pensativo, porque, talvez até pela força do momento. Deixa eu até me meter, você me desculpa, Reinaldo, pode parecer que ela está sendo pessimista, mas é exatamente o que eu acho, é exatamente o que eu acho, ela está sendo realista, gente, quatro anos de governo que afundou a cultura, como é que eu posso ser otimista? Não tenho de onde tirar o otimismo. É, eu concordo com o Rack, assim, bastante realista. Um rapidinho, desculpa, até pegar um pequeno desabafo, já que a Mayara falou, eu fiz uma live falando sobre a Rede Manchete, sobre as fitas, e eu falei assim, e foi um estouro essa live, deu quase 7 mil visualizações, que eu falei, pô, num país que mal tem vacina, você acha que o governo vai ligar para a memória do país? E eu fui massacrado, então, eu acho que é o seguinte, não dá para ficar quieto, não dá para baixar a cabeça, o que tiver que falar, a gente vai falar, não se faz nada pela cultura, uma atriz brasileira está falando isso aqui, não sou eu, então, é isso, a gente vai continuar falando, é um canal que fala sobre memória, meu amigo, num país, num governo que está afundando tudo, destruindo a Cinemateca, achou ruim, tchau, abraço, Reinaldo, por favor. É, tá, vamos lá, vamos lá, do início, nós não temos um Ministério da Cultura, não temos, não temos um Ministério, nós temos uma Secretaria Especial da Cultura, que está em um Ministério, que é hora do turismo, a hora está ali. não, não, e outra, esse, esse cara aí, a gente tem vergonha, né, a gente tem, tem vergonha, não, não tem condições, não tem cacife, não tem cultura, para estar na cultura, isso nos envergonha. Muito, porque quando assim, eu paro para pensar, né, eu sou professor, de jornalismo, eu trabalho com televisão, no objeto de pesquisa, é telenovela, pesquisa telenovela, né, e linguagem televisiva, e todos esses aspectos, assim, como pesquisador, eu já falei isso muitas vezes aqui, o Fábio já ouviu isso, eu me sinto impossibilitado numa série de iniciativas que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque parte desse acervo que eu gostaria, das novelas da década de 70, estão na Cinemateca, a Cinemateca está fechada há 15 meses, correndo o risco de perder aquele material que já está lá. Porque o que é cinema? Para esse governo, o que é cinema? Ele não tem ideia do que seja a história do nosso país contado pelos filmes. Você tem uma secretária da cultura que morre, Aldir Blanc, e ela não sabe quem é, e quer só tomar nota. Então, assim, você tem, no ano passado, Rubem Fonseca, uma série de nomes importantes da dramaturgia, que morrem. Cristiano também. Cristiano também. A gente está vendo muita gente importante, né? Cristiano também. Cristiano está demais. Nossa história também está indo embora com essas pessoas. Quando a gente olha, quando tem a notícia, por exemplo, do leilão das fitas da Manchete, a gente não tem ideia, eu tenho relatório, consegui esse relatório. Aparece a descrição das fitas. Fita tal, conteúdo tal. Mas não tem nenhuma linha sobre a qualidade da fita. O que está atestado no papel é o que está realmente naquela fita? Não, não tem nenhuma menção a isso. Parece que ninguém comprou, né? Ninguém comprou. Ninguém comprou. Quando eu penso em iniciativas como o INA, que tem na França, o Instituto Nacional do Audiovisual, que o conteúdo vai todo para lá, que você tem, sabe, um grande museu, um grande arquivo de conteúdos. Então, assim, se eu quisesse pesquisar a relação familiar da Camila em Salvador da Pátria, eu teria acesso. Se eu quisesse estudar aspectos da linguagem do maior galo do Jorge Andrade, lá nos adolescentes com o Ivaninho, eu ia lá e teria acesso. Eu poderia buscar aquilo como pesquisador. Não tenho, se eu não gravar, se eu não baixar, se eu não der um jeito de piratear conteúdo, eu não tenho acervo para poder falar de alguma coisa. Então, os três que estão aqui são fãs de mafitalina. Gostam de cheiro de fita mofata. Então, a gente começou a conversa com você nos anos 80. A gente foi lá e buscou lá atrás. A gente está muito interessado na Mayara hoje em todas essas questões, mas a gente voltou lá atrás. porque exatamente isso, a sua carreira, ela pega um momento muito importante da consolidação da televisão, da virada de 70 para não entrar 80. Sim. E é um período que praticamente a Globo reina só, que é por Pifechou. Então, talvez por isso, essa migração da dramaturgia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Porque mesmo a dramaturgia da Band, fincada em São Paulo, ela também não vinga há muito tempo. Não. Ela não vai muito longe. Não se sustenta. Eu não entendo por quê. Também não consegui, ela me pergunta, porque eu não consigo entender. Tá, ok. Precisa ser sustentável. O mecanismo precisa ser sustentável. Mas para isso, você precisa também cunhar uma dramaturgia. Foi o que a Manchete tentou fazer. Você olha uma novela da Globo, você sabe que é da Globo. Você olhava uma novela da Manchete, você sabe que é uma novela da Manchete. É. E do SBT também. Você tem um estilo do SBT também. Você sabe que é do SBT. Você sabe que é do SBT. Até mesmo da Record, que tentou ali clonar alguma coisa. Até mesmo da Record, exatamente. Mas você vê a iniciativa. E a escravizaura, a imagem, tudo era, era tipo, global. Sim, sim. Sim. Mas as outras já não eram tanto. Tipo, escrava-mãe já não era, já não tinha mais Já não era, era em um outro momento. Sim. Agora, você cita o Herval e tem uma coisa muito importante, que é, de novo, da consideração do gênero da telenovela no Brasil. Tem um ciclo de novelas que ele dirige no final de 70 e início de 90 no horário das 6. Sim. Ele abriu esse horário. Ele abriu esse horário. E tudo aquilo que a gente viria conhecer e escrever sobre novelas e novelas das 6 estavam ali pela lavra do Herval Rossano. Sim. Nessa escolha dos textos, dos autores, o elenco, que são novelas muitas vezes até muito mais marcantes do que as dos outros horários. Então, quando a gente lembra que Escrava e Zal foi uma novela das 6 e talvez seja a novela que mais circulou internacionalmente, você tem, então, a gente está falando do Herval Rossano, né, do público que está chegando, vendo, essa nossa conversa, quem foi esse profissional de televisão com o Herval Rossano? Que, assim, a responsabilidade que esse homem carregou na construção de uma telegramaturgia. E a história que ele tem dentro da televisão brasileira também é um pouco esquecida. Eu acho que ele não é reverenciado. Ele poderia ser, mas ele não é. Eu acho que o que ele marcou, o que ele fez pela TV brasileira, gente, assim como a Mavancine, assim como o Daniel Filho, mas ele não é reverenciado. Eu não entendo, sinceramente, eu acho que ele tinha que ter, tipo, prêmio de televisão em Herval Rossano, sabe? Mas foi ficando meio que no esquecimento. eu não sei. Eu não sei. Talvez vocês possam me dizer por que que... E, assim, gente, essas pessoas estão indo embora. O que vai ter da gente daqui para frente, sabe? A gente fez uma pergunta para o Gabriel Prioli, quando a gente falou dos 70 anos da TV o ano passado. E eu perguntei para ele, assim, por que que não falam mais do Walter Clark? Walter Clark é um dos gênios da televisão, assim como Cassiano Gabus Mendes, assim como o Vanucci, enfim. E ele falou que não há um ponto de lembrança após a morte de uma pessoa no Brasil. Então, isso que a gente fala, que você está falando do Herval, eu acho que ele tem que ser reverenciado sempre por tudo que ele fez pela televisão brasileira. Eu acho que a memória fica muito curta das pessoas e a televisão é muito cruel às vezes com a memória, porque nada contra, pelo amor de Deus, nada contra o Boni e por tudo que ele realizou, mas há tantas pessoas que estão vivas e que não são chamadas para falar do trabalho. fizeram o Roda Viva, por que não chamam o Newton Travesso, que fez trabalhos incríveis em várias emissoras? Incríveis. Newton é uma pessoa... Mas, olha, vou te dizer uma coisa. O Herval tem um filho chamado Herval Rossano Abreu, que também é diretor de novelas no Chile. O Herval implementou a novela no Chile quando ele foi lá, não sei, no final dos anos 70. Ah, e quando a gente foi fazer a missa de sétimo dia, ele falou assim, mas não tem ninguém da televisão? Eu disse, não. Não tem. Mayara, a Norma Bengel, só quem viveu esse país nos anos 60, 70 e 80, tem a dimensão de quem é a Norma Bengel. O enterro da Norma Bengel não tinha 20 pessoas. É, lamentável. É uma classe desunida, a gente sabe, né? O Teres Raquel também não tinha muita gente. Então, é uma classe desunida, as pessoas só estão perto de quem está trabalhando no momento, fazendo sucesso no momento. Aí está todo mundo girando, girando em torno. Acabou aquilo. eu tenho uma amiga que ela é parente da Janete Clare e ela dizia, ela fala, dona Janete atendia telefone dia e noite, escrevendo, atendendo, escrevendo e atendendo. A hora que ela entregava o último capítulo, ninguém mais ligava para ela. gente, então, assim vai ser, eu vou ser assim, todo mundo, é assim, vai ser lembrado um dia, mas acho que nem isso, porque com a rapidez dessa coisa que está mudando tudo, nem sei se a gente, o que a gente fez pela cultura, pelo teatro, não vai nem ser lembrado, nem ser cercado, nem nada. Você já... Não, eu acho que você está realista. Eu tenho histórias realmente, assim, de pessoas, do meu telefone que também tocava 50 vezes por dia e da noite para o dia nunca mais ninguém me ligou. Então, eu estou falando assim porque eu também vivi isso, né? Então, eu acho que todo mundo um dia vai viver porque não tem memória, não tem... Não tem, a história vai diluindo, vai passando, vai indo embora. A pergunta que eu queria te fazer é referente exatamente a isso. Você já deu declarações falando sobre o que você passou nos bastidores de cristal, na tua luta para manter o Herval trabalhando e tal. Isso é uma coisa que você já contou, eu não quero que você repita. O que eu queria te perguntar é uma coisa prática para a vida da gente. A gente olha para você, você é bonita, você está bem tratada, você tem a mesma voz, você transmite uma doçura na conversa, mesmo falando de coisas pesadas como a gente acabou de falar. Como é que faz isso? Pegar uma matéria de tragédia e na hora de falar sobre isso, conseguir ser doce, não se tornar rancorosa, amargurada, porque não foi Bolinho que você passou. Não, mas eu já conheci também muitas atrizes, eu sempre gostei de pessoas mais velhas, eu sempre me interessei por histórias, sabe? Tipo, quando eu gravei com a com a Cleide Acones e ela contando aquelas histórias, eu sempre fui apaixonada pelo Sérgio Mambete, Miriam Melle, é uma coisa que me fascina, história que eles contam, as coisas que eles viveram e entre essas pessoas você encontra algumas pessoas mais amargas e se você olhar bem, as histórias, na maioria delas, elas vão tendo o mesmo final e aí cabe a você ficar amarga ou dar a volta por cima. Eu luto, eu acho que é para não ter essa coisa de ser a vítima de tudo, por tudo que me aconteceu, né? Não foi fácil, não foi, sofri para caramba, sofri, mas eu tenho que me reinventar como pessoa e é o que eu tenho feito, principalmente na pandemia, me reinventar porque eu não quero isso para mim, eu não quero isso para a minha vida. Ao mesmo tempo você teve a oportunidade de vendo o que aconteceu com o Herval meio que se blindar, né? Tá bom, é assim que funciona a máquina, eu vou lidar de outra maneira com ela, né? eu aprendi pela dor, né? Foi. Enfim, é o que eu tento, eu não quero, sinceramente, eu não quero. Eu fui muito feliz, eu sou muito feliz sendo atriz, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que fica, não, isso eu não quero para mim mesmo, de verdade. E agora eu estou fazendo, entrei no YouTube, né? Com o Putz Grila TV, que a gente está fazendo coisas assim super diferentes, eu estou me reinventando, estou fazendo coisas engraçadas, estou fazendo entrevistas, ontem a gente entrevistou o Cadu Moliterno, sabe? Eu já entrevistei a Tata Maral junto com as meninas, então, é uma forma de me reinventar e da gente se divertir. A gente não ganhar nada, mas a gente ri muito. Então, nesse momento, é o que a gente precisa, encontrar pessoas que são afins, né? E ter um momento, né? Um oásis no dia, no mês, no ano. E eu acho que nessa nova linguagem, fazendo para a internet, fazendo no celular, me dei bem, sabe? faço também essas leituras no Cad, são leituras importantíssimas, inclusive, eu fiz há pouco tempo o Louco Circo do Desejo, um espetáculo que eu fiz com o Humberto Manhane, que foi um sucesso, a gente ficou mais de um ano em cartaz, e foi maravilhoso, da Consuelo de Castro, e eu fiz agora a leitura com o filho do Humberto. Então, teve uma hora que a gente teve que desligar a parada... É impressionante como todo mundo era apaixonado pelo Humberto, né? Ele era o máximo. A gente parou a gravação para chorar. Porque, para mim, é muita lembrança, por isso que eu comecei falando, eu estou morando nos anos 80, porque, gente, eu estou relendo a peça que eu fiz nos anos 80 com puto sucesso, vendo três novelas que eu fiz com sucesso, as pessoas me procurando demais para falar sobre isso, fãs, tipo, falando maravilhas, porque, né, não me viram, ou eram muito criança, não me viram. Então, é um momento importante que os anos 80 estão me resgatando, né, e estão me alegrando. Falaram, pô, que legal, eu aqui, trancada, esperando, né, um milagre dessa vacina, e o universo me dando coisas boas, sabe? É um privilégio também, né? É, tem uma coisa que, assim, quando não tínhamos 20 cassete, a gente tinha uma coisa, esperar que a emissora um dia resolva reprisar essa novela. No caso de A Gata Comil, a gente ainda teve a felicidade de ter umas duas ou três reprises no Vale a Pena Ver de Novo. Mas, sinceramente, alguns trabalhos que você participou, eu não tinha mais, assim, esperança que pudessem ser revistos. É o caso de Roda de Fogo? É o caso de O Solador da Pátria. É o caso de Salomé, enfim, Helena, que eu já mencionei. acabei de pensar em Salomé, a gente nunca fala de Salomé, porque Salomé não foi uma novela que deu certo. Inclusive, uma informação para você, Mayara, eu entrevistei no meu podcast a Imara Reis e ela declarou amor ao Erval falando de Salomé, que eles trabalharam juntos e ela se apaixonou por ele, adorava ele. Salomé era uma novela muito boa. Ela foi toda gravada, não explodiu, nem a Globo acho que gostou da Salomé. Você vê que nunca reprisou. Nunca reprisou. A gente não tem ideia. Até para a gente poder confirmar se realmente era ruim, como as pessoas costumavam dizer que era. Se não, se realmente era muito boa. As lembranças de Salomé são todas muito boas. Inclusive, parece, o Fábio pode falar se ele tem alguma informação, que o ninho da serpente aparece no bandplay logo, logo. Tem um colega que trabalha dentro da Bandeirantes e que a Bandeirantes vai completar no ano que vem 55 anos. Até o Faustão vai estar lá para comemorar. E eles estão digitalizando as novelas, restaurando para colocar nesse bandplay. Acredito que vai ser para as comemorações dos 55 anos, porque finalmente alguma mente iluminada dentro da Bandeirantes viu que a Bandeirantes tem uma dramaturgia maravilhosa e tem que ser resgatada, tem que ser colocada. Não é apenas os imigrantes que estamos falando, o ninho da serpente, os adolescentes, cara a cara, enfim, tem várias novelas. Mas sim, Mayara, eles estão num processo de resgate dessas fitas para colocar o público. dos anos 80. O Máquina do Tempo não vai sair dos anos 80. O que aconteceu na sua pandemia de 2021? Eu estava nos anos 80. Não sei, eles começaram a revisar um monte de novelas dos anos 80 e eu fiquei. não, mas é importantíssimo essas novelas estarem aí. Com certeza. E não só da Globo, da Bande, uma pena que a gente não tem da manchete que pudesse colocar para ver e ver todo o trabalho de uma geração de grandes autores e principalmente de grandes atrizes como você, Mayara. Você falou do canal Putz Grila, eu vi o vídeo, você até falou, eu sou tímida. Tem um vídeo que você está tímida, que dá até dó de você, que eu acho que é com a Patilene, é isso? Patiele. Patiele, desculpa, desculpa Patiele, não fique brava comigo. A gente vai colocar na descrição desse vídeo o canal para que vocês acessem, se inscrevam. Ela falando que ela queria transar e eu estava tímida, né? Você estava muito tímida e você falando, ela perguntando também da revista e você ficou assim com a mão na cara. Realmente ali naquele vídeo, quem puder ver o quanto a Mayara é tímida, né? É, eu estava bem tímida mesmo para falar a verdade. Não, e é muito legal esse trabalho que a Mayara está fazendo com as suas colegas, então vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem o canal, se inscrevam porque vale a pena, é muito divertido. Tem um vídeo que a Mayara relembra os anos 80 e fala da hiperinflação também, que é muito divertido. Custava uma margarina, custava um milhão e não sei quanto. Mas sabe uma coisa que eu quero dizer que para mim esse momento do Putz Grila que está sendo interessante é assim, tipo, eu não tenho nada a perder, sabe? Eu não quero ter censura com relação ao que eu estou fazendo, eu estou fazendo e estou me divertindo e estou vivendo plenamente ser atriz, que é, cada dia a gente está fazendo uma doideira, falando coisas, fazendo fotonovela, então, sem censura, sem, sabe, a Neuzinha Caribeque, a gente fala muito, a gente fala assim, ai, agora já foi, agora a gente não quer saber, vamos fazer mesmo e que se dane, porque, sabe, a gente é livre no nosso programa, a gente pode fazer o que a gente quiser e isso não é sempre que acontece, né? Então, isso está sendo uma outra experiência, um outro aprendizado nesse pedacinho aí de câmera que a gente tem no celular. E está muito bacana, está aqui a descrição, na descrição está o link para que todo mundo acesse. Você falou, não estou ganhando nada, aqui também a gente não ganha nada, mas a gente é feliz aqui, a gente fala com várias pessoas, inclusive estamos falando com você, então, por mais que a gente está aqui fazendo um canal com 100 mil inscritos, sem ganhar nada, a gente está fazendo um canal com muita alegria e trazendo um pouco da história. Bom, para não alongar, já usamos aqui muito tempo da Mayara, do Rack, do Reinaldo, Reinaldo, eu queria que você colocasse aqui suas considerações finais desse painel. Muito obrigado mais uma vez, parabéns por você estar sempre elegante aqui, arrumado, para nós aqui. Obrigado. sigla de leão, né, gente? A gente tem que descer, a gente não quer descer do palco. De reunido. Não desce do palco. Não gosto muito de considerações finais, não. Até na tese, eu não escrevi considerações finais, escrevi considerações e recomendações, para mim, assim, o que eu preciso fazer para pensar, repensar meu lugar de pesquisador, dos meus objetos, aquela coisa toda, porque eu não gosto muito da ideia do final. É bonito isso que você falou, eu tenho que pensar e repensar o meu lugar. Isso a gente tem que fazer o tempo todo, né, gente? A gente esquece um pouco, às vezes, de tudo que a gente já fez, onde a gente cabe, né, nesse mundo, onde a gente está nele. É bem bonito isso. Porque... A vida não faz a gente parar para pensar. A vida vai levando a gente, né? Sim. A vida vai levando a gente de uma forma... E quem falava muito isso comigo, olha, não pense em considerações finais desses trabalhos. Pense em considerações e recomendações foi uma orientadora que eu tinha de mestrado, Sueli Silva Lobo, na PUC, lá em BH. E que ela falava isso. A gente que está envolvido com uma historiografia, com arte, com literatura, que o meu mestrado foi em literatura, a gente está sempre movente. Então, as obras não jogam em algum lugar, o pensamento joga em outro. Então, a gente está sempre ali. Então, a gente precisa sempre estar relendo a nossa postura de frente para os objetos, para as artes, para aquilo que nos incomoda, para aquilo que nos inquieta. Já que dizem que só os inquietos movem o mundo. Mas, assim, o que eu acho muito legal dessa conversa, dessa uma hora, quase uma hora e vinte de conversa que a gente tem aqui, e que me deixa muito feliz, muito sossegado, porque, às vezes, a gente tem notícias muito tristes das pessoas que estão um pouco mais afastadas da televisão, porque a gente não tem a presença delas mais constante na televisão. Ou quando a gente vê por uma reprise e lembra de uma atriz ou de um ator, nossa, mas cadê o que aconteceu ou já tem desencarnado. Mas te ver, tanto que a minha primeira reação foi assim, mudou nada, mudou, mudou muito, mudou muito. Quer dizer, mudou sim, traz uma leveza muito grande, traz uma visão crítica das coisas muito forte, uma relaboração própria, do seu próprio canal, do descrimido, que é essa coisa de se reinventar, se refazer, se renascer constantemente, porque a mudança é essa, sempre é uma constante e a gente fica tentando parar a história e a história não para. Casus já falava isso, o tempo não vai parar, o tempo não para. O tempo não para. Então, assim, quero te agradecer muito e a gente passa. Passa. Passa com a história. Agora você vê, ficamos aqui uma hora e vinte. Quantas pessoas legais a gente lembrou, né? A gente lembrou da Yara Amaral, a gente lembrou do Herbal Boçang, a gente lembrou do Mambé, a gente lembrou de um monte de gente que está aí e que não está aqui. Não é gostoso, né? Hoje a gente fica assim, até amanhã a gente fica preenchido, porque a arte, falar da arte, tudo com relação à arte preenche, preenche a nossa alma. Eu quero te agradecer demais mesmo, porque, primeiro, salvou a sexta-feira, a gente já fica naquela, sexta-feira é uma pandemia, dentro de casa, mas salva a sexta-feira, com seus sorrisos, com seus olhinhos, assim, ababir, gente, ababir. Então, assim, é... Mas é muito bom, muito bom mesmo que te veja nessa pandemia bem. Eu não sei se está feliz, mas eu vejo felicidade, tem felicidade aí, mas tem uma visão muito crítica, muito real. Eu tenho uma visão realista. que está acontecendo com a gente. É. E não posso... Tudo está fazendo, tudo, o mundo, tudo, o Brasil, principalmente, está levando a gente para o buraco, para o buraco. Claro que tem dias que eu tenho dó de cabeça horrível, tenho tristeza, tenho, mas é um trabalho interno que a gente tem que fazer no dia a dia, porque está difícil, está muito difícil. Mas eu tento, sabe? Eu tento não, eu acho que estou vivendo uma coisa importante hoje, que eu não quero que passe, sabe, sem marcar. Está marcando o meu momento, essa... Tudo isso que eu estou vivendo profissionalmente. e agradeço também. Obrigada, muito obrigada pelas suas palavras. É uma palavra de fã, de quem admira, de quem cresceu vendo, de quem reencontra. Depois de uma novela reprisa, é um grupo de amigos que você reencontra. Sim. Então, assim, você reencontra um monte de gente muito bacana, você reencontra a Sassá, você reencontra a Camila, você reencontra a Severo, que é um escroto de pessoa, você reencontra a Babi, sempre tem uma coisa tão linda em A Gata Comil, que é a sua relação com a... A relação da Camila com a avó, a Norma... Dava vir com a avó. Gerardi. Dava vir com a avó, sempre fazendo a palavra cruzada. Sim. Então, assim, é rever amigos, sabe? A gente não se conhece pessoalmente, a gente não é bom dia. A relação é essa que se estabelece por meio das personagens que você fez. então, assim, é como estar revendo, conversando com uma grande amiga, uma amiga já de muito tempo que a gente não vê, mas fica ansioso por ter notícias e quando tem notícias fica muito feliz. Ah, que bom. Então, assim, muito obrigado por essa sexta-feira que a gente está fazendo essa gravação, pela sua presença e vamos lá tentar lutar com essa visão realista que você tem das coisas porque a gente não pode tirar o pé do chão. Não. Muito obrigado mesmo. José Vitor Hacke, a Fera, por favor, agora não vou mais falar considerações finais, já tomei uma bronca aqui. A Fera me sentiu o leão, o próprio Gilberto Barros. Agora, lembrando sempre, depois o Hacke vai me dar aí um cachezinho para falar o podcast do texto brasileiro de segunda a sexta, porque eu faço também porque eu estou lá, né, Hacke? Você me aguenta aqui, lá, então... É, não tem jeito. Não tem jeito. Eu que agradeço a honra. Essa semana eu escrevi um texto dizendo que eu estava com saudade da Marília Gabriela, que hoje em dia tem muito podcast, muita entrevista, assim, que é bate-papo, o cara está comendo uma coxa de frango, mastigando no microfone e falando ao mesmo tempo. Ok, tempos de hoje, tudo bem, né? Mas eu estou com saudade dela e eu vou homenageá-la hoje em vez de fazer consideração final. Vamos fazer um bate-bola jogo rápido? Bora lá! para homenagear a Gabi e para utilizar melhor esse tempo? Então, vamos embora. Melhor papel. Não precisa ser seu, pode ser um melhor papel. O que você acha que faria o melhor papel? aí eu vou usar o meu, tá? Quando esse é de campos. Vou falar mais da escravidão. O texto ideal. O que te faz voar. imaginativo, você diz? Poético, imaginativo, criativo, bonito, engraçado. É aquele que te tira do chão, sabe? Que você não sabe onde está e aí depois volta. Eu acho que isso é quando você, ele atinge mesmo você, o ser humano, assim. O amor mora em? Meu Deus. Ai, cada pergunta difícil. Eu encarnei a Gabi, a Gabi. Gabi só faz pergunta difícil. Gabi, Gabi. ele mora dentro de cada um. É que tem que acessar. Está escondido, às vezes, né? Uhum. Uma mentira sincera. Me interessa. Uma verdade inconveniente. Machuca. O futuro será? Lindo. Maiara Magre por Maiara Magre. Uma sobrevivente que não desanima, que acredita muito e é isso. E que eu vou chegar lá. E o pior defeito, aquele bem cabeludo que você não quer contar. Ah, eu acho que é o meu ciúme. Muito bem. Era isso. Foi um prazer falar com você. Prazer. Não sei o que você faz para ficar tão linda. Não sei o que é e não quero saber. Não conte. Guarde esse segredo. E é isso. Muita... Muita coisa linda para você que você merece. Para todos nós. Todos nós merecemos o que tem de melhor. Maiara, a gente conversou um pouquinho antes. Eu falei para você que eu te encontrei naquela loja, né? Eu fiquei não vou chegar perto dela. Só deu um... Você fez assim. Cada um foi para o seu caminho. Três anos depois eu estou aqui mesmo virtualmente podendo olhar para você. Mas eu acho que tudo tem um tempo certo. Porque se eu fosse falar com você naquele tempo eu ia falar o quanto aquela sua personagem, a Justina de Eramo me tocou profundamente. O quanto o seu trabalho e o seu talento me emocionaram naquele personagem doce que você fez. Mas agora, além de eu poder falar isso depois dessa quase uma hora e meia de conversa eu posso olhar para você e falar o quanto você me tocou hoje. Ah, obrigada. Com o seu talento. Não só com o seu talento mas com a sua doçura, com a sua simpatia, com a sua vontade. Ah, estou me emocionando. Com a sua atenção. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Tudo tem um tempo certo. eu posso te falar que o seu trabalho me tocou e hoje, não só a mim mas como os meus colegas também o Reinaldo e o Raque você tocou a gente em colocar o seu tempo e colocar tudo isso. Eu só tenho que te agradecer tanto por ser a pessoa que você é e pela atriz que você é. Obrigada a vocês. Obrigada. Muito obrigada. Posso contar uma coisa da Justina? Pode. Gente, eu estava em Recife na casa de uns amigos e chegaram duas psicólogas e me viram se assustaram e falaram Nossa, você fez a Justina isso já tem muitos anos. Falei, fiz. Elas trabalhavam tipo numa clínica de pessoas com problemas mesmo e disse que tinha uma menina que ela colocou um cartaz meu na parede e ela conversava com a Justina. Gente, eu fiquei muito tocada com isso. Coisa que eu nunca imaginei eu aqui trabalhando aqui no Sumaré e que lá em Pernambuco ia ter uma menina com uma deficiência mental olhando e conversando com a Justina. Isso é o que aquece uma atriz. Isso é a nossa arte. Aí você fala, Puxa, vale a pena. E você nos aqueceu hoje nesse julho, nessa sexta de julho fria. Fria. E o quanto a gente ficou contente, a gente já queria ter falado com você há um tempo atrás e estar aqui no momento certo, na hora certa, nós três olharmos para você e apenas aplaudir você e que todas as suas novelas e que todos os seus trabalhos futuros estejam aí para que todo mundo veja a grande atriz que você é e quanto você cativa, não pela sua profissão apenas, mas pela pessoa que você é. Mayara, muito obrigado mesmo de coração. Obrigada. Se a gente pudesse, ficava aqui três horas, quatro horas fazendo papo, pegava comida, ficava todo mundo junto. Espero um dia conhecê-la pessoalmente, nós, para que a gente se encontre um dia. Vamos todos juntos, nós quatro, um dia. com certeza. E também agradecer você que está vendo a gente aqui até agora, muito obrigado para valer. Outra coisa que eu esqueci de falar, eu falei que a gente chegou a 100 mil, se a gente chegou a 100 mil, não é apenas por vocês que assistem, claro, mas pelo José Vitor Haik, pelo Reinaldo Maximiano que acreditam nesse projeto, que estão comigo aqui até hoje. Então, se a gente tem esse trabalho, se a gente consegue trazer a Mayara Magre aqui, é graças também aos meus dois amigos aqui. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, valeu mesmo, foi ótimo, tchau. Tchau.